Agora sim Agora sim O 31 de março Uma data Patriótica, cívica Que demonizada pela esquerda Esquecida Pela sociedade Ainda traz muito debate Muito achismo Dentro do contexto De análise dos fatos Hoje eu venho aqui justamente Para esclarecer Para mostrar Que O 31 de março não teve Nem golpe E nem tomada de poder Mas sim Uma contra-revolução A revolução Ela estava em curso Mas promovida E sendo praticada Pela esquerda socialista Então Hoje eu trago aqui Eu Montei um material aqui Bem didático Uma explicação Uma exposição Bem didática Para a gente Poder entender E Literalmente Esquecer Tudo que foi ensinado Ou tudo que foi exposto Sobre o 31 de março Porque desde o final Dos anos 70 Final dos anos 70 Já existiam Professores Militantes Jornalistas Que chamavam o 31 de março Não de contra-revolução Mas sim de golpe De tomada de poder De regime militar Onde já se viu Um regime militar Só ter um presidente Militar E eleito ainda por cima Regime militar Todo governo é militar E não só o presidente Aonde já se viu Falar em ditadura 21 anos de ditadura Militar Aonde existiam Partidos E eleições Quer dizer A esquerda Ela foi derrotada Na contra-revolução Ela foi derrotada Mas ela ficou Com seus agentes Formadores de opinião Livre e leve Soltos Dentro da sociedade Pregando Essa Essa farsa Que é O 31 de março Como um golpe Uma tomada de poder O início De uma ditadura Militar E de um regime militar Quatro tópicos Que a esquerda Bate até hoje E que por falta De conhecimento Da sociedade Ela não Contrapõe Essas afirmações Da esquerda Por falta De informação Porque elas Fazem 60 anos Que a sociedade Só ouve A esquerda Bradando Ditadura Tomada de poder Revolução militar Regime militar E tudo isso É uma grande mentira Então eu vim aqui Justamente Para Dar Esse conhecimento Que faltou Durante 60 anos Para que as pessoas Quando ouvirem Algum formador De opinião Alguém da esquerda Falando em regime Militar E ditadura Ela não precisa Entrar em debate Com a esquerda Mas ela vai estar Ciente que aquilo Que a esquerda Está propagando É uma grande Farsa E para isso A gente precisa Conhecer Todo o cenário Todo o contexto Da época Para poder Ter Argumento E para conhecer Com profundidade Os fatos A fim de que A gente não Acredite Nessas mentiras Que a esquerda Propaga E há 60 anos O Brasil Após 15 anos De uma ditadura Promissora Do Getúlio Vargas Retorna Ao regime Democrático Onde após Quatro anos Do governo Dutra Separaram A saída Do Vargas Do poder Onde ele Encerra A ditadura Dele E o seu Retorno A presidência Da república Pelos braços E pelo voto Do povo Quer dizer A ditadura Do Vargas Ela foi Tão ruim Tão maléfica Para a sociedade Que o povo Levou ele De volta A presidência Quatro anos Depois da sua Saída O seu governo Foi marcado Pela pressão Da esquerda E dos movimentos Sociais Da UDN União Democrática Nacional Liderado Por Carlos Lacerda Eu observo Muita gente Que se diz Liberal Conservador De direita Exaltando Carlos Lacerda Só que o Carlos Lacerda Na verdade Era um militante Comunista Um militante Comunista Formado Nas fileiras Do PCB E que seguia Os mesmos Passos Do pai Dele E dos seus Tios O pai Maurício De Lacerda E os tios Paulo Lacerda E Fernando Paiva De Lacerda Que foram Militantes Do partido Comunista Brasileiro Ah mas a UDN Era um partido De direita Conservadora Sim Até poderia ser Mas o Lacerda Era um militante Comunista Infiltrado Dentro do partido Ele tomou O poder E a liderança Do partido Mas ele era Um comunista Esse embate Entre o nacionalismo De Vargas E a sua oposição Formada pela esquerda Clandestina Porque o Vargas Colocou todos os partidos De esquerda Socialistas Comunistas Na clandestinidade E a oposição Feita pela UDN Liderada pelo Lacerda Que era um infiltrado De um partido Que se afirmava Como da direita Ideológica Culmina Com o assassinato Do Vargas Mas o Vargas Não se suicidou? Não O Vargas foi assassinado Pelo seu guarda-costas Amando Da oposição Comunista E da oposição Feita pelo Lacerda O vice-presidente Do Vargas Termina o seu mandar E aí Vêm as eleições Em 1960 Em 1960 É eleito Jânio Quadros Para presidente E João Goulart Para vice A gente tem que Também saber Que naquela época O sistema eleitoral Ele era diferente De hoje Hoje A gente Quando vota Num presidente Está votando No vice Automaticamente Presidente e vice Formam uma chapa Então votou no presidente O vice Está eleito Naquela época O sistema eleitoral Era diferente As pessoas votavam No presidente E no vice-presidente Então nem sempre Nem sempre O presidente E o vice Eles eram Da mesma corrente Política Poderia Poderia-se ter O presidente De uma corrente Ideológica E o vice De outra Mas vamos conhecer Um pouquinho Esses Dois personagens Da Digamos Primeira Legislatura Pós Segunda Legislatura Pós-ditadura De Vargas E do seu retorno Democrático A presidência Em 1950 O Jânio Quadros Era um fã Do Che Guevara Era um Comunista Não era declarado Mas nas suas ações E nas suas admirações Ele deixava claro Que ele era um Um fã Desse sistema E fã também Da Revolução Cubana O vice O João Goulart Era Sempre foi Um fantoche Ele nunca foi Um político independente Ele sempre foi um fantoche Ele é cria Do Getúlio Vargas Porém Ele foi cooptado Pela ala Da esquerda Socialista E quem manipulava O João Goulart Era o seu cunhado Que Dentro da história Política brasileira Se tornou Uma pessoa Notória Que é o Leonel Brizola Então o João Goulart Ele era um Fantoche político Que tinha No Leonel Brizola O seu Manipulador E o Brizola Na época Era governador Então Tinha O João Goulart Na vice-presidência E o Brizola Governador Do estado E mesmo A distância Ele Tinha Toda essa Esse Essa manipulação A guerrilha comunista Teve início Não em 1964 Não foi após A chegada Dos militares Ao poder Através do voto Em 1964 Que começou A guerrilha A guerrilha Começou em 1961 E não como a esquerda Diz que A guerrilha Iniciou Após 64 Para Lutar A favor Da democracia Quer dizer Eles queriam acabar Com a democracia Instalando a ditadura Socialista Mas Em 1961 Eles já Estavam praticando A guerrilha Em prol Da ditadura Socialista O João Bular Ocultou E repassou Secretamente A Fidel Castro As provas Da intervenção Armada De Cuba No Brasil O plano De intervenção Armada Pela esquerda No Brasil Estava pronto Só faltava Ser colocado Em prática Marco Importante Na investida Da esquerda Para implantar O socialismo No Brasil Foi através Da utilização Da coleção De pau O que é Essa tal coleção De pau Para a formação Do homem novo A história Também deve ser nova E a coleção De pau Surgiu durante O governo João Goulart Na campanha De assistência Ao estudante Do Ministério De educação E cultura Em que os livros Tradicionais De história Foram Reformulados Para não dizer Reescritos Os livros De história Chegavam Os nossos Estudantes Foram Interpretados Pela esquerda Através Da ótica Marxista E distribuídos No sistema De ensino Nacional O Ministério De Educação E Cultura Editou Também Uma cartilha Intitulada Viver É Lutar Reconhecida Pela Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil Essa cartilha Viver É Lutar Ela era utilizada Para alfabetização Rural Ou melhor Uma Alfabetização Onde Ao término Desta Alfabetização O estudante Já era Um militante De esquerda Devidamente Catequizado A rádio Ministério Da Educação Também conhecida Como Rádio Da Verdade Era utilizada Para propaganda Socialista Nada mais Que o Právida Em ação O que Que era o Právida O Právida Era o principal Órgão Principal Meio De comunicação De Cuba Era o principal Jornal De Cuba O Právida E tudo Que o Právida Escrevia O governo Dizia Que era Verdade Em sua obra Pequena História Da Desinformação Vladimir Volkov Fala sobre A Língua De Pau Que na verdade O Língua De Pau Ele foi É um termo Originário Da França Langdebois Foi um termo Utilizado Primeiramente Na França E Trazido Para o Brasil Essa Língua De Pau Ou Langdebois Ela foi Adotada Como Língua Oficial Pelos Antigos Países Socialistas Ou seja O que Que é A Língua De Pau É um Vocabulário Próprio Utilizado Pela Esquerda É a chamada Nove Língua Nós temos O idioma Português Mas eles Utilizam Palavras Em prol Do seu Discurso Em prol Da sua Ideologia É o que a gente Vê hoje Um político De esquerda Hoje abre a boca Ele tem um Vocabulário Um discurso Devidamente Formatado Ele utiliza Palavras Chave Hoje por exemplo A gente ouve Muito Narrativa Ressignificação Construção Então Esse discurso Formatado Através De um Vocabulário Próprio É o que a gente Conhece Como Língua De Pau Ou a Língua Ou as Palavras Ou o modelo De discurso Utilizado Pela Esquerda O teórico Hayek Escreveu Um ensaio Intitulado Os intelectuais E o socialismo E já havia Observado Que vivemos Em meio A uma Verdadeira Guerra Semântica Uma guerra Que se caracteriza Por profunda Confusão Semântica O que que é a semântica A semântica É o estudo Da significação Como parte Dos sistemas Das línguas Naturais Ou Um sistema Linguístico Então a semântica Por exemplo Eu Narrativa Eu tenho Um Eu tenho Eu conheço Um significado Para a palavra Narrativa Mas a esquerda Tem outro significado Para a mesma palavra Isso é Uma confusão Semântica Uma palavra Não tem um significado Tem um significado Para Um grupo Mas para a esquerda Essa mesma palavra Tem um outro significado E aí Eles vão Criando Essa confusão Essa confusão Através Das palavras O sistema Linguístico O componente Do sentido Das palavras E da Interpretação Das sentenças E dos E dos Enunciados Isso é Semântica Rótulos Os tais Tais como Liberal Conservador E libertário Apresentam Hoje Tantas Definições Que quase Perderam Todo o significado Se por exemplo Uma pessoa Não utiliza O adjetivo Social Em seu discurso Como na expressão Justiça social A esquerda A esquerda Passa A classificá-lo Como De direita De direita De fascista De nazista De De Como é que o pessoal Fala De uma pessoa Que está em cima do muro Ou seja Quem não está do meu lado É meu inimigo Em 13 de março Aconteceria O espetáculo Conhecido como Comício da Central do Brasil Dada a atmosfera Criada O comício Foi uma explícita Declaração De guerra Da esquerda Socialista Para com o País E não Contra O governo Porque o governo Já estava Na mão deles Foi uma declaração De guerra Para o país A frente De mobilização Popular Leonel Brizola Agora O próprio Miguel Arraes Que era o líder Comunista Lá em Pernambuco A Central Geral Dos Trabalhadores A União Nacional Dos Estudantes O Comitê Central Do PCB Que na época Era um partido Ilegal Todos os radicais Da esquerda Estavam presentes No Comício da Central do Brasil Perante uma multidão De mais ou menos 150 mil pessoas Em boa parte Militantes E trabalhadores De vários estados brasileiros Levados Para o Rio de Janeiro Pela Central Geral Dos trabalhadores Com recursos públicos Ou seja Essa prática De encher ônibus E levar para comício Para evento de esquerda É uma prática antiga E que ainda É praticada pelos Políticos Atuais Da esquerda Brizola Conclamou O presidente Ao fim Da conciliação Garantindo Que se houvesse Um plebiscito O povo Votaria A favor De dissolver O Congresso E formar Uma Assembleia Constituinte Popular Para que o Congresso Pudesse ter Trabalhadores Camponeses Sargentos Oficiais Nacionalistas E autênticos Homens públicos Todos formados Pela Esquerda Ou seja Dissolve o Congresso Monta uma Assembleia Constituinte Formada Só por Socialistas E comunistas E isso Não é Implantação De uma Ditadura De esquerda Isso aí é lutar Pela democracia O próprio João Goulart Em discurso Histórico Atacou A democracia Para liquidar Com a Petrobras A democracia Dos monopólios Nacionais E internacionais A democracia Que levou O presidente Getúlio Ao assassinar Como se houvesse Outra democracia A respeitar Que não A democracia É regida Por uma Ordem Constitucional Liberal E democrática O João Goulart Declarou Que todas As refinarias Passariam A ser Do povo E que Em poucas Horas Decretaria A regulamentação De aluguéis Ou seja Em 1961 O governo Do João Goulart Já que o Jânio Quadros Renunciou O governo Do João Goulart Estava dizendo Ó A implantação Da ditadura Socialista No Brasil Está pronta E nós vamos Fazer Eu vou Expor Para vocês Algumas Das coisas Que nós Pretendemos Fazer Depois que A ditadura Socialista Estiver Consolidada O problema É que eles Não contavam Com a Contra-revolução Eles não Contavam Com isso A esquerda Jurava Que não Haveria Contra-revolução Após A anarquia Promovida No Brasil Pelo governo João Goulart No dia 31 de março Há 60 anos Atrás Sob A exigência Dos jornais E a aclamação Da população Brasileira É desencadeada A revolução De 31 de março Apelidada Pelos opositores Pela esquerda Como golpe Militar Mas que foi Na verdade Uma Contra-revolução A revolução Ela estava acontecendo Mas sendo praticada Pela esquerda Era a revolução Socialista Que estava em curso Os militares Promoveram A Contra-revolução Para Suspender O processo Revolucionário Em andamento Então vamos Aos antecedentes Quando Jânio Quadros Renunciou A presidência O João Goulart Estava em viagem A China Que naquela época Era um país Não era A China de hoje Era um país Comunista E fechado Para o mundo Mas o João Goulart Estava na China Acompanhado De líderes Trabalhistas Convocados Para Observar E estudar As comunas Populares Chinesas Qual era O objetivo Qual era O objetivo Do João Goulart Sair do Brasil Até então Dito Um país Liberal E democrático Para ir Estudar O sistema Comunista Chinês Era a mera Curiosidade Ele não ia Querer implantar Nada no Brasil Na China O João Goulart Fez um pronunciamento Radical Em que revelou Sua intenção De estabelecer No Brasil Uma república Popular Ou seja Ele queria instalar O modelo chinês No Brasil Acrescentando Que para tanto Seria necessário Contar Com os praças Para esmagar O quadro De oficiais Militares Reacionários Ou seja Ele utilizaria As baixas patentes Para esmagar Os oficiais Que são Os comandantes Militares Prenúncio Isso foi o prenúncio Da revolta Dos marinheiros Que ocorreu No Rio de Janeiro E da revolta Dos sargentos Que ocorreu Em Brasília Posteriormente Em janeiro De 1964 Janeiro De 1964 O Luiz Carlos Prestes Viajou Para Moscou Para prestar Contas Dos últimos Trabalhos Do Partido Comunista Brasileiro Que era um partido Ilegal Desenvolvidos Desenvolvidos Trabalhos Esses Desenvolvidos A luz Da estratégia Traçada Por ele Prestes E por Nada mais Nada menos Que o presidente Russo Khrushchev Nesse encontro Participaram Além de Khrushchev E Prestes O ideólogo De Khrushchev Mikhail Suslov O secretário O secretário Do comitê central Do partido Comunista Russo O Leonid Brezhinev E Yuri Andropov E Boris Ponomaryov Que eram Chefes Do departamento De relações Internacionais Russos Naquela ocasião Nesse encontro O Prestes Afirmou Com todas As letras Vamos saber Então Abre aspas A escalada Pacífica Dos comunistas No Brasil Para o poder Abrindo A possibilidade De um novo Caminho Para a América Latina Oficiais Nacionalistas E comunistas Disposto A garantir Pela força Se necessário Um governo Nacionalista E antiimperialista Só que Quando se fala Em governo Nacionalista Não é um governo Que pratique O nacionalismo O nacionalismo Puro O nacionalismo Praticado Pela esquerda É assim Eu sou Um Socialista Brasileiro E não um brasileiro Socialista Primeiro vem a ideologia Socialista Depois É a localidade Onde esse Militante Atua Continua o Prestes Implantaremos Um capitalismo De Estado Nacional E progressista Esse capitalismo De Estado Nacional E progressista Foi Desenvolvido A partir Dos anos 90 Por nada mais Nada menos Do que o Fernando Henrique Cardoso E toda a sua Cúpula Intelectual Da Social Democracia Então o Brasil Hoje O Brasil Hoje Há 40 anos Já tem E já pratica Um capitalismo De Estado E é um Estado Progressista E o Prestes Afirma Que após A implantação Do capitalismo De Estado E das agendas Progressistas O Brasil Estará Na Antessala Do Socialismo Uma vez O cavaleiro Do aparelho Do Estado Converter Rapidamente A exemplo De Cuba De Fidel A revolução Nacional Democrática Em Revolução Socialista Eles A esquerda Utiliza o termo Democrático Democracia Como um sinônimo Para eles É sinônimo De implantação Do socialismo É a guerra Semântica As pessoas Acreditam Que quando a esquerda Fala Que eles defendem A democracia Eles defendem Direitos e deveres Da população O sistema Constitucional O sistema Legal Só que Para eles Democracia É a implantação Da ditadura Socialista Com apoio Popular Desculpe A exemplo De 1935 A revolução Deveria começar Pelos quartéis É crime Lembrar Que a direita Civil Direita Civil Quer dizer Cidadãos Cidadãos É crime Lembrar Que o cidadão Civil Armado Pronto E ansioso Para matar Comunista Existia No país Desde 1963 A população Civil Contrária Ao socialismo Estava armada E pronta Para lutar Contra a militância De esquerda Armada Que queria Implantar A ditadura Socialista Não eram Os militares Que queriam Exterminar A esquerda Não A própria População Contrária Democraticamente Opositora Ao socialismo Essa Direita Civil Armada Que iria Combater O socialismo Ela foi Pega De surpresa Pela Chegada Dos militares Em 1964 E inteiramente Desmantelado Pelo novo Governo Ou seja Os militares De 64 Eles Neutralizaram A esquerda Neutralizaram A esquerda Suspenderam A revolução Socialista Em curso E ao mesmo Tempo Eles Desmantelaram A direita Civil Armada Que queria Combater O socialismo Através Das armas Ou seja Eles Evitaram A Consolidação Da ditadura Socialista E também Evitaram Uma guerra Civil Porque uma Direita Armada Contra Uma Esquerda Armada Também Dentro Dentro De um Próprio Dentro do Próprio País Isso Chama-se Guerra Civil E os militares Sem dar Um tiro Eles Conseguiram Controlar Os dois Lados Os dois Lados Que formam A democracia A direita E a esquerda A esquerda Que demoniza Os militares Torturadores Opressores Eles Foram Salvos Pelos militares Eles Foram Salvos Porque se A direita Armada Tivesse Entrado Em cena Eu Não Tenho Certeza Absoluta Mas O maior Número De baixa Seria Da esquerda E os militares Neutralizando A esquerda E Neutralizando A direita Armada Acabou Sendo Os Salvadores Da esquerda Porque se não A grande parte Seria Seria Morta Nessa guerra Civil Os governos De presidentes Militares Fizeram Várias Reformas No país Governos De presidentes Militares E não Governo Militar Como a esquerda Falta Nós tivemos Governos De Presidentes Militares Eleitos E que Formavam Governos Onde O presidente E os ministros Das forças armadas Eram militares O restante Era tudo civil Eu nunca vi Uma ditadura militar E um governo Militar Ser composto Na sua maioria Por civis Não entendo Isso Qualquer setor Onde havia Alguma dificuldade Econômica Naquele momento A saída Encontrada Era a criação De uma empresa Estatal E foram surgindo Estatais As pencas Pelo país O país Melhorou Essa intervenção Do Estado Na criação De estatais Para Fomentar O desenvolvimento Do país Foi benéfica Foi benéfica E melhorou Muita coisa No país Como por exemplo A infraestrutura Desenvolveu Inúmeros setores Produtivos E se integrou A economia Mundial Diversificando A sua Pauta De exportações O Brasil Até 1960 Ele praticamente Ele era um Um exportador Monocultor Tá O Brasil Desde Do seu achamento Ele sempre foi um Exportador Monocultor Nós começamos Lá Bem lá atrás Com a exportação Da cana-de-açúcar Depois veio a exportação Do café Depois Começou o processo De industrialização Do país Com Getúlio Vargas Na ditadura Vargas E aí a gente Começa a exportar Outros produtos Começam a surgir Outros produtos Como por exemplo Ferro Aço Matérias-primas Principalmente O Brasil era um grande exportador De matérias-primas Mas isso não quer dizer Que é o suficiente Para que nós possamos Participar De um comércio Global De uma economia Mundial E aí os militares Começam a desenvolver Setores Afim de aumentar O volume De opções Para exportação Os militares Parecem haver Sofrido Desde o começo Da contra-revolução De uma espécie De má consciência O sentimento Acabou por Dividi-los E provocar Hesitações A administração Pública Ao princípio Um embaixador Inglês Sir Geoffrey Wallinger Ainda podia Comparar Os militares Do presidente Castelo Branco Aos puritanos De William Cromwell Fanaticamente Convencidos De sua missão De limpar A corrupção Que contaminava O país Mas as hesitações E as contramarchas Entre Linhadura E legalismo Acabou Comprometendo O projeto E o próprio Bom senso Dos militares O que Que isso Quer dizer? Os militares Prestaram Serviço Para a nação Eles evitaram A Consolidação Da ditadura Socialista Se não tivesse Sido eles Quem sabe Hoje Nós estaríamos Como Cuba Como Coréia do Norte O mais Otimista Possível Como a China Só que Nós não Podemos Comparar A China Com mais De um Bilhão De habitantes E que Com esse Mais de um Bilhão De habitantes O governo Chinês Pode fomentar A economia De uma Forma Rápida E Prática Nós temos Mal e porcamente 200 milhões De habitantes Nós temos Um Menos De um Quinto Menos De um Quinto Da população Chinesa Então O que Que Acontece Pelo Sentimento Patriótico Os militares Estavam Bem Cientes Mas ao Mesmo Tempo Continuava Aquele Burburinho Nos bastidores Propagando O que A gente Chama De falácia De mentiras Que o Brasil Estava Numa Ditadura Militar Num regime Militar Opressor Que a Democracia Tinha Acabado E que Afirmar Que existia O projeto Socialista De uma Ditadura Para o Brasil Era mentira Dos militares E os militares Nunca fizeram Absolutamente Nada Para Derrubar Esse discurso Da esquerda Para provar Por A mais B Para a nação De que o que eles Estavam fazendo Era Corretíssimo Só não era correto Para quem era De esquerda Para o resto Da nação Tudo certo O errado Só era visto Por quem era De esquerda Não há provas Não há provas De que os Estados Unidos Instigaram Planejaram Dirigiram Ou participaram Da execução Da contra-revolução De 64 Cada uma Dessas funções De Estigação Planejamento Direção Ou participação Se limitou Se limitou Ao Castelo Branco E aos seus Companheiros de farda Todo mundo Todo mundo A gente A gente Conhece A história Como Tendo sido O general Olimpio Mourão O Comandante Da contra-revolução Né Olimpio Mourão Saiu lá De Juiz De Fora Com os tanques Rumo ao Rio de Janeiro E tal E aí Acontece A contra-revolução Só que na verdade O grande Líder Da contra-revolução Foi um outro general Foi o general Guedes O general Guedes Foi o grande Foi o cérebro Da contra-revolução E o general Olimpio Mourão Foi o que Tomou a iniciativa Cada uma Dessas funções Então Ficou Não com os Estados Unidos E os agentes Da CIA Conforme a esquerda Propaga Mas sim com A cúpula Militar Os Estados Unidos Reforçaram O seu apoio Ao elaborar Planos militares Preventivos Que poderiam Ter sido Úteis Para os militares Se houvesse A necessidade O problema É que Esses planos Militares Preventivos Que os Estados Unidos Remeteram Para os nossos militares Não foi utilizado Não precisou Os militares Neutralizaram A esquerda Sem dar um tiro Não precisou Nem estratégia militar Para Suspender A revolução Socialista Mas vamos Para um outro Um outro tópico Que era Como Como a esquerda Promoveu A sua revolução A sua revolução Dentro desse cenário De Desse cenário Que até então Era democrático No Brasil Eram disseminados Pelo movimento De educação Popular Também conhecido Como MEP Durante o governo Do João Goulart E serviam De inspiração Às ligas Camponesas De Francisco Julião E ao grupo Dos onze Ou G onze Do Leonel Brizol O governo O governo Do João Goulart Hoje nós temos Rede social Internet Sites Instagram Whatsapp Naquela época O Whatsapp Era folhetos Folhetos A disseminação De folhetos Na rede De ensino Na rede De ensino Nacional Foi a grande Ferramenta De doutrinação Para Arregimentar E para Catequizar As pessoas De que a revolução Socialista Era algo Necessário No país E As duas Grandes Frentes Que utilizavam Os folhetos O modelo De folhetos Doutrinários Oriundos De Cuba Eram as ligas Camponesas Que hoje As ligas Camponesas Correspondem Ao MST E o grupo Dos onze Do Leonel Brizola Desde 61 Os comunistas Passaram a Comprar Fazendas Em Pernambuco Bahia Acre Goiás E Minas Gerais Para servirem De centros De treinamento De guerrilha Isso prova Que o idioma Língua de pau Que era A interpretação Semântica Para os socialistas De inspiração Soviética Tentou se estabelecer No Brasil Antes De 1964 De 1964 Mas Em 1961 Com que dinheiro Os socialistas Compraram Essas fazendas Com dinheiro Oriundo De Moscou Centros de treinamento De guerrilheiros Financiados Financiados Por Moscou Nós temos também Um outro Detalhe importante Um outro tópico importante Que é o foquismo O que é o foquismo? Não tem nada a ver com foca Mas tem a ver com foco O foquismo é a teoria Revolucionária de pau Nós temos a língua de pau Que é o vocabulário Que é a semântica Utilizada Pela esquerda E nós temos a teoria Revolucionária de pau Em que a revolução Marxista Seria iniciada Em pequenos núcleos Ou Focos Daí o termo Foquismo Para começar A guerrilha rural Com o objetivo De dominar A nação Então O projeto Da revolução socialista Ia começar Em pequenos núcleos Rurais E se expandir País afora Seria uma revolução Rural Para Os centros urbanos Porque o Brasil Era um país Muito Mas muito Rural Ainda No início Dos anos 60 Por isso que Os Os Principais Militantes A principal Fonte revolucionária Era no âmbito Rural O treinamento A brasileiros Em Cuba Continua Até os dias Atuais Embora Somente No terreno Político Ideológico Através Da presença De brasileiros Na escola Superior Nico Lopes Que é uma escola Comandada pelo Partido Comunista Cubano PCC Pela escola Sindical Lázaro Penha Pela escola De periodismo José Martim Escola de periodismo Quer dizer Faculdade de Jornalismo Periodismo É o termo Espanhol Utilizado Para jornalistas Então Por que Que Cuba Até hoje Forma Jornalistas Porque são os Formadores de Opinião São eles Que tem o Microfone A tela Internet Para propagar A ideologia A escola Da federação De mulheres Cubanas A escola Da federação Democrática Internacional De mulheres E escola Nacional Júlio Antônio Mela Da união Da juventude Comunista Ou UJC Por essas Escolas cubanas Já passaram Mais de 100 mil Brasileiros E Continuam Passando Todavia O mais importante Em tudo isso É que a ida De qualquer Brasileiro Para fazer Cursos Em Cuba Depende Do aval Do Partido Comunista Cubano Após Entendimentos Do Partido Com o Partido De Esquerda Que está Na liderança Aqui Que no caso É o PT É o PSOL É o PC do B São esses partidos Que tem que entrar em contato Com o PCC Cubano Para poder Conseguir autorização Para mandar brasileiros Para Cuba Estudarem Socialismo Atualmente Existem Diversos Brasileiros Militantes Do movimento Dos trabalhadores Sem terra Que vem recebendo Em Havana Treinamento Em técnicas Agrícolas E outros Matriculados Na faculdade Latinoamericana De Ciências Médicas O site Do Partido Dos Trabalhadores Do PT Oferece Vagas E publica As condições Definidas Por Cuba Para Matricular Para Que se possa Matricular Brasileiros Nessas Duas Escolas Ou Faculdades O Brasil Brasil também Lá nos anos 60 Teve a chamada Frente Única A Frente Única Foi idealizada Pelo ex-ministro Santiago Dantas Que desejava Unir Todas as Esquerdas Em uma Frente Única Isso Lá nos anos De 1963 Para dar Suporte Consistente Ao governo Do João Goulart E as suas Reformas De base Que nada Mais era Do que A implementação Da ditadura Socialista Os partidos Comunistas Socialistas E o exibicionismo De Leonel Brizola Impediram A formação Dessa frente A Frente Popular De Jango De João Lá Com o PCB E as organizações Dominadas Pelo Partidão Foi o que Sobrou Da pretensa Frente Única Então O Santiago Dantas Até teve Uma boa intenção Para fortalecer A base Revolucionária Porém Os partidos Encabeçados Os partidos De esquerda Encabeçados Pelo PCB Que era um partido Clandestino E o Brizola Que não queria Perder a Vitrine Como liderança Revolucionária Não deixaram Com que a Frente Única Se consolidasse O Grupo Dos Onze O Grupo Dos Onze Eram Grupos De Onze Pessoas Ou Também Conhecido Como Comandos Nacionalistas Que foram Formados Em todo O Brasil Em 1963 Amando Do Leonel Brizola O G11 Como era Conhecido Seria O Embrião Do Exército Popular De Libertação Ou EPL Um documento Do Grupo Afirmava Que o Grupo Dos Onze Seriam A vanguarda Do movimento Revolucionário Armado A exemplo Da Guarda Vermelha Da Revolução Socialista De 1917 Na União Soviética O que Prova A ignorância Do Brizola Pois em 1917 Não havia Apenas Quer dizer Em 1917 Não havia União Soviética Havia apenas A Rússia Esse tipo De atitude Já nos Mostra O quão Revolucionário Socialista Golpista Estava sendo A esquerda Contra A democracia E contra O modelo Liberal Capitalista Que era Praticado No Brasil Quando ocorreu A Contra Revolução Em 64 Havia Centenas Desses grupos Dos Onze Espalhados Por todo O país E tinham Como missão Eliminar Fisicamente Todas as Autoridades Do Brasil Civis Militares E Eclesiásticas Como se pode Ler Nas Instruções Secretas Do Exército Do Exército Popular De Libertação O EPL E também Nas Instruções Secretas Do Grupo Dos Onze No item Oito Estava lá Está escrito lá Instruções Secretas A guarda E o julgamento De prisioneiros Esta é uma Informação Para o uso Somente De alguns Companheiros De absoluta E máxima Confiança Os reféns Deverão Ser Somariamente Imediatamente Fuzilados Afim de que Não denunciem Seus Aprisionadores E não Lutem Posteriormente Para sua Condenação E destruição Ou seja A função Do Exército Popular De Libertação E o G11 Era matar Toda a direita Quem fosse Contrário à esquerda Era sequestrado E morto Seja civil Seja militar Seja Eclesiástico Até os religiosos Entraram Nessa dança E esse tipo De atitude De eliminação Física Dos opositores Também se estendeu Aos próprios militantes Da esquerda Teve muito militante De esquerda Que no meio Do caminho Ficou com medo Se arrependeu De participar Da guerrilha Da revolução E essas pessoas Não poderiam Sair da revolução Porque Eles sabiam demais Eles eram Arquivos da revolução Eles tinham Informação Muita informação Da revolução E aí O que a esquerda fez? Justiçamentos Os chamados Justiçamentos Te arrependeu De participar Da revolução Quer cair fora? Vai cair fora Morto Vivo Tu não sai Nesse período Também Outro fator importante Foram As ligas Camponesas As ligas Camponesas Elas Foram Uma 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 Organização Que não surgiu Nos anos 60 Surgiu Nos anos 40 Durante A ditadura Do Vargas E que era Encabeçado Pelo Partido Comunista Brasileiro Pelo PCB O PCB Criou As ligas Camponesas Essa atividade Ressurgiu Na década De 50 Em Galileia Com a criação Com a criação Com a criação Da Sociedade Agricultural De plantadores E criadores De gado De Pernambuco Assistida Por um ex-membro Do PCB José dos Prazeres E depois Com a formação De sociedades De direitos civis Ilegais Que rapidamente Se espalharam Por todo o Nordeste Passando A uma rede De ligas Camponesas Como eram chamadas Pelos proprietários De terras Devido a sua origem Da década De 40 O Francisco Julião Foi o principal líder Dessas ligas Com atuação Especialmente Em Pernambuco Do então Governador Comunista Miguel Arraes Onde as ligas Camponesas Colocavam fogo Em canariais Depredavam Fazendas Curioso Que as práticas Guerrilheiras Da liga Camponesa São praticadas Até hoje Pelo MST E que É orientada E apoiada Por um partido Esquerdo IPT Então Não tem nada De novo Invasão De fazenda Depredação De fazenda Não tem nada De novo Isso aí é uma prática É uma regra Dentro do cenário Revolucionário Eles são assim Eles não Eles não sabem Fazer diferente Os relatórios Detalhavam Os atrasos Dos preparativos Para a luta No campo Acusava Francisco Juliano De corrupção E malversação De recursos Recebidos Quer dizer Corrupção Dentro da esquerda Eles roubam Entre eles Corrupção Crime Violência Enganação Doutrinação Isso são São práticas Que é necessária Para a esquerda Existir E para ela Sobreviver Esses documentos Chegaram às mãos Do governador Carlos Lacerda Que fez vigorosa Campanha na imprensa Denunciando A interferência Cubana Em nosso país No Brasil Antes De 64 Cuba Financiou Ainda As ligas Camponesas Para comprar Fazendas Que serviram De campos De treinamento De guerrilha E Também Então nós temos Duas frentes Cuba ajudou A criar Uma estrutura Para formar A guerrilha Armada E também Incentivar E orientar A doutrinação Intelectual E formação De militantes Através Da sua panfletagem Na rede De ensino Após A contra-revolução De 64 As ligas Camponesas De inspiração Socialista Foram Dissolvidas E Julião Se auto-exilou No México Assim como Fez o Trotsky Na Rússia O Trotsky Se exilou Também No México O México Sempre foi Um Um receptor De exilado De esquerda Em 64 Também nós tivemos Um outro Um outro Episódio Chamado Marcha do Terço Organizado em Fevereiro de 64 Em Belo Horizonte Em Belo Horizonte Pelo Padre Peyton Pelo Padre Botelho E por várias organizações femininas Patrocinadas Pelo IPES Instituto de Previdência Estadual e Seguridade A marcha Condenou Leonel Brizola Publicamente Como anticristo Também Também condenou O governo Do João Goulart E pediu Uma intervenção Militar Esse apelo Foi reforçado Pelo lançamento Em março De 64 Da famosa Marcha da Família Com Deus e pela Liberdade Que também Aconteceu em São Paulo E no Rio de Janeiro Nós tivemos Também nesse período Uma forte atuação Do chamado Movimento de Educação De Base E do Movimento de Educação Popular O que eram Esses movimentos Movimento de Educação De Base Foi organizado Pela Igreja Católica A ala esquerdista Da Igreja Católica Financiado Pelo governo João Goulart E é administrada Por militantes De esquerda Católica Muitos dos quais Eram membros Da Ação Popular Ou AP Baseado Nas ideias Marxistas De Paulo Freire Autor Do livro Pedagogia Do Oprimido O movimento De Educação De Base Funcionava Através De escolas Radiofônicas Era a internet Da época Não tinha rede social Não tinha live Mas tinha As escolas Por rádio Sob a direção De um líder local Que sempre era Ou um padre Ou um camponês Em contato Com as ligas Camponesas Então aqueles Camponeses Que estavam lá No interior O máximo Que eles tinham Era um rádio E eles Recebiam Aulas Aulas Doutrinárias Da esquerda Através Das escolas Radiofônicas O movimento De Educação Popular Ou MEP Disseminava No Brasil Durante o governo João Goulart Folhetos cubanos Sobre a técnica De guerrilha Esses folhetos Foram utilizados Pelo grupo Dos onze De Brizola E pelas ligas Camponesas De Julião Então nós tínhamos Dois movimentos Um O primeiro O MEP Que era Doutrinar Intelectualmente Através Das Escolas Radiofônicas E o MEP Para orientar As técnicas De guerrilha Armada Dentro do país Através Do grupo dos onze E das ligas Camponesas Tudo isso Tudo isso Eu nunca vi Um Um Militante De esquerda Ouvir Essas informações Isso não é Isso não é Invencionice E não é Interpretação Isso é Narrativa Dos fatos Isso aconteceu E continua Acontecendo Continua Acontecendo Nós tivemos Também Um outro Um outro Movimento A chamada União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas Do Brasil Fundada Em 1957 Pelo PCB Teve suas Principais Bases em São Paulo Rio e Minas Porém Obteve seu Maior sucesso Em Goiás Onde o movimento Tomou as cidades De Trombas E Formoso E só foi Desmobilizado Em 1964 Pelos militares Se não me engano Foi Nesse Nesse Nessa Desmobilização Que os militares Prenderam O José Genuíno Que depois Veio a ser Fundador Do PT Outro Outro Movimento Social Muito Importante Foi a UNE União Nacional Dos Estudantes Durante o Segundo Congresso Nacional De Estudantes Segundo Congresso Lá nos Idos De 1938 Foi Feita a proposta Da criação Da União Nacional Que teve A sua Primeira Diretoria Eleita Em 1939 Inicialmente A União Nacional Dos Estudantes Era uma Organização Apolítica Ela foi Apolítica Entre 1940 E 1943 E mobilizou A opinião Pública E o governo Para participar Da Segunda Guerra Mundial A UNE Até então Era tutelada Pela Pelo governo Do Vargas E funcionava Em uma sala Do Ministério Da Educação A partir De 1943 De 1943 Começa A tomada De poder Da UNE Pelos Socialistas Comunistas E sociais Democratas Lutando Contra A ditadura Do Vargas A partir De 1959 Aprofunda-se A marxização Da UNE Nos anos 60 As organizações Que dividiam As massas Operárias Todas Ligadas A movimentos De esquerda Além da UNE Eram A juventude Universitária Católica O PC Partido Comunista Que atuava Nos diretórios Estudantis A política Operária Ou POUP E a Quarta Internacional Socialista Eram todos De esquerda Com dosagens Diversas De ideologia Marxista O Partido De Representação Acadêmica PRA Criado Na Faculdade De Direito Da USP Era considerado De direita A esquerda Considerava O Partido De Representação Acadêmica Da Faculdade De Direito Da USP Como De direita Ou seja Direita Da Esquerda E não Uma Direita Ideológica Legítima Também Nos anos 60 Dava-se O Encontro Ideológico Reunindo A Juventude Universitária Católica A Esquerda A Esquerda A Esquerda Católica Não Acadêmica Não Acadêmicas Inclusive Políticas No dia 28 De Março De 64 Os Diretórios Acadêmicos Das Faculdades Nacionais De Direito E de Filosofia Mais A Sociologia Da Pontifícia Universidade Católica Lançaram Um Manifesto De Apoio Aos Marinheiros E Fuzileiros Em Greve Na Sede Do Sindicato Dos Metalúrgicos No dia 31 De Março Exigiram De João Goulart Armas Para resistência Contra o Levante De Minas Mas tiveram De se contentar Com manifestações Antigolpistas Na Cinelândia Com a depredação Da sede da UNE O seu presidente A pista Que ele participava Da ação popular O presidente da UNE Na época Era nada mais Nada menos Do que o José Serra Que foi Ministro da Saúde Durante o governo Do Fernando Henrique O José Serra Foi empossado Presidente da UNE Em 63 E pediu Asilo Político A Embaixada Do Chile Terminava assim O ciclo De agitação Estudantil Que depois Iria-se Desdobrar Em trágicas Consequências No terrorismo E na ilegalidade O mesmo Arthur Rios É autor Da famosa frase Pais Positivistas Filhos Comunistas E netos Terroristas Nós temos uma questão Que é interessante Pais positivistas Filhos comunistas E netos terroristas Nós hoje Nessa democracia Socialista E nessa ditadura Socialista Avalizada pelo voto Que nós temos Nos últimos 40 anos Os nossos netos Os netos terroristas Da frase Do Arthur Rios Eles na verdade Não são terroristas Eles são aqueles Jovens Que participam Do crime organizado E o crime organizado O caos social A insegurança social Só favorece A esquerda A esquerda Precisa do caos A esquerda Precisa da insegurança Social A esquerda Necessita Que a população Ela se sinta Insegura Para que eles Possam surgir Como salvadores Da pátria Como os 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 detentores Do poder Em busca Da felicidade Só que na verdade A esquerda Quando chega no poder Ela cria o problema Para se beneficiar Do problema E ela mesma Aparece como A solução Do problema Que não vai ser Solucionado Nunca Na campanha Nacional De alfabetização No governo João Goulart A Uni Recebeu 5 mil dólares De Moscou Com a ascensão Do PT E da social Democracia Na presidência Da república A Uni Se tornou Importante Importante Falange Do chamado Fascismo Gay Do qual Recebeu 10 Milhões De reais De reais No período Entre 2004 E 2009 No primeiro Mandato Do presidente Lula Querem saber Por que Que o nosso ensino É um dos piores do mundo Perguntem Para a Uni Perguntem Para o MEC Os responsáveis Pela destruição Da qualidade Do ensino E pela formação De professores Intelectuais Mestres Doutores Emburrecimento Da sociedade Da sociedade Em geral E formação De péssimos Profissionais É a Uni E o Ministério De Educação E Cultura Dos governos De esquerda Seja do Senhor Fernando Henrique Seja Do PT Do Lula Da Dilma Do Temer Porque o MDB Também É um partido Da esquerda Esses são Os verdadeiros Responsáveis Pelo Pela destruição E pela destruição Do ensino E pela Formação Dessa massa Emburrecida Que nós temos Hoje Agora Vamos conhecer Um pouquinho Melhor O que é o tal Do fascismo Gay Trata-se Do fascismo Brasileiro De tempero Gramxista Consolidado Pelo Sucessor De Fernando Henrique Cardoso Nesse modelo Não existe Oposição E todos Os setores Da sociedade Inclusive Empresários Estão Alegremente Cooptados Com as Benesses Do poder Central O pensamento Do Karl Marx Continua A causar Estragos E até Apresentar-se Como Hegemônico Sobremodo Em algumas Partes Da Descarnada América Latina É puro Nonsense Mas pelo menos No Brasil É inquestionável A supremacia Da dogmática Marxista Pois o país Tornou-se O espaço Vital Onde milhares E milhares De militantes Esquerdistas Comandados Por uma Máquina E nutrida O mais Das vezes Nos fundos Públicos Atuam Sistematicamente Proficuamente Nas cátedras Nos parlamentos Nos púlpitos Nos quartéis Nas mídias Nas associações Civis e militares Nos sindicatos Nas prisões Nos palcos Nas telas Nas redes sociais E até nos prostíbulos Com o objetivo Único E irreversível De socializar A nação É a forma De socializar Sem Guerrilha Sem Confronto armado Na medida em que Crescem De forma Galopante As escorxantes Tributações Sobre os bens Privados Do trabalhador E dos empresários Aumenta em proporção Geométrica O número Dos excluídos Pois uma coisa Decorre da outra É o Estado Com suas elites Suas agências Reguladoras Instituições E burocracia Em geral Que se apropria Por força Da violência Legal E da inércia Ou ignorância Da população Da riqueza Produzida Pela sociedade Para usufruto De o turno De privilégios O problema É que essa máxima O Estado Com suas elites Se apropria Por força Da violência Legal Da riqueza Produzida Pela sociedade É um discurso Utilizado Pela esquerda Para combater O que? O capitalismo O problema É que quem Está no poder Expropriando E usufruindo Da expropriação Através da violência Legal É a própria esquerda São eles Que estão no poder No Brasil Os antigos Militantes Da luta armada Trocaram as selvas E os aparelhos Urbanos Pelas vias Democráticas Alguns tornaram-se Parlamentares Ministros Membros do governo Ecologistas Professores Comentaristas Da mídia Presidente Da república E outros Transformaram-se Simplesmente Em líderes Religiosos Integrantes Ativos Das ONGs Constituídas Por um vasto Contingente De intelectuais De esquerda Muito bem Remunerados Com recursos Do próprio Governo Que os recursos Do governo É a expropriação Legal Do que é Produzido Na sociedade E de grupos E empresas Internacionais Ligado Ao movimento Socialista Internacional A estratégia Democraticamente Adotada Para tornar O Brasil Uma república Popular Socialista É a da Revolução Passiva Extraída Dos cadernos Do cárcere Do teórico Italiano Antônio Gramsci Membro Do comitê Central Do partido Comunista Italiano Que discordava Parcialmente Das teses Revolucionárias De Lenin E pregava A tomada Do poder Pela ação Hegemônica Dos intelectuais Infiltrados No aparelho Do estado E suas instituições O mercado Não dá A menor Bola Para esse tipo De debate Se uma revolução Tem que ser feita Pelas armas Ou pela intelectualidade Ela não quer saber Qual é a ideologia Do petismo A sua pergunta Sempre será a seguinte O modelo Que rende Qual é o modelo Que rende Rendeu O mercado Apoia Então Então tudo Está no seu Devido lugar Somos mais Governados Pelos Socialistas Que não Vemos Do que Por aquele Que vemos A mina A mina de ouro Está nas Diretorias E nos milhares De cargos Das estatais 36 partidos 36 partidos Políticos Existem no Brasil Eu quero saber Qual presidente Qual projeto De partido E qual Proposta ideológica Desses 36 partidos Não tem algum peso Ou alguma Vertente De esquerda Ou da social Democracia Que é a mesma coisa A esquerda É revolucionária É grossa É estúpida Anda de chinelo E a social Democracia É a esquerda Que anda de terno e gravar Todos os nossos 36 partidos Promovem Socialismo O mercado O mercado É a economia Um empresário Ele não quer saber Ele não Ele não Quer saber A economia Não tem nada a ver Com política O problema É que quando Quando se tem Um modelo político Que interfere Na economia Aí é que a coisa Fica complicada Porque o empresário Como ele é um investidor Ele não quer perder Ele não quer perder Se ele perder A empresa dele Ao longo do tempo Ela vai acabar quebrando Então o que O que o Estado Socialista faz Ela expropria Do empresário E o empresário Se ilude Que está sendo Beneficiado Porque recebe Financiamentos Benesses Do Estado Ajuda estatal Para 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 a sua Para a sua Empresa O Estado O Estado Vira sócio Das empresas É a mesma coisa Quando a gente Vê aí Que o O O refinanciamento De dívidas Do Que o governo Promove É para botar Mais dinheiro No bolso Da população Sim Sim Para botar No bolso Da população Aquilo que o Estado Roubou dela Porque se o povo Tivesse O dinheiro Que o Estado Rouba Através dos tributos O povo Tivesse no seu bolso Ela não dependeria Do SUS Porque ela iria Escolher o médico E o hospital Ou o plano de saúde Que gostaria de ter Ela escolheria A escola Que ela Colocaria Seus filhos Ah mas É muito caro Claro que é muito caro Para tudo tem um preço E não é caro É caro para quem Não tem dinheiro no bolso Quem tem dinheiro no bolso Vai continuar pagando Médico particular E escola particular Agora O Estado Rouba da maioria É óbvio Quem não tem dinheiro no bolso Tudo é caro E aí o Estado Solícito Bonzinho Generoso Rouba do povo E devolve Essa porcaria Que nós temos De segurança pública De saúde pública E de educação pública Lá se passaram 60 anos E a esquerda E suas agendas Tomaram Todos os espaços Da sociedade Formou gerações De militantes Ou crédulos Da ideologia E usam Muito bem A democracia Para se manter No poder Nos últimos 40 anos O extermínio Do que poderia ser Uma direita ideológica E nacionalista Foi sepultada E o posto Assumido Pela social Democracia A famosa Direita da esquerda O revisionismo Histórico A desmoralização De um evento Realmente patriótico Passou a ser Criminalizado Pelo viés Dos revolucionários Que hoje São deputados Juízes Presidente da república Eles chegaram no poder E Revisionaram a história Hoje O que não é De alguma matiz Da esquerda É fisiologista Político Profissional Que observam Os seus benefícios Pessoais Se mantendo Na carreira política E que por alguns momentos Se postam Como a direita Conservadora Discordando De alguma agenda Praticada Pela esquerda Mas que no final São todos atores Do mesmo teatro Da ditadura socialista Consolidada Com uma constituição Escrita Pela esquerda E de um Judiciário Formado Apenas por Esquerdistas Sejam Da ala Sejam da ala radical Ou da ala Da social democracia Pois bem Meus amigos Com esse Com esse Epílogo Eu Concluo A Exposição Um pouco mais Aprofundada Do cenário Do que ocorreu E de como está A sociedade Brasileira Dos últimos 60 anos Num próximo Feriado Quem sabe Num próximo Feriado Nacional Certamente Revisionado Pela esquerda Eu volto Aqui pra comentar Mais Algum Absurdo Revisionista Praticado Pela esquerda Com as nossas Datas Nacionais Nacionais Tchau Tchau